Rua da Zezé, Borogodoro Não me condenas por ser vagabundo Mas o meu destino é beber ao lé Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem pode saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor E me dar a vida, e me dar a dor Quem pode saber quem sou Mas você é equipador, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor E me dar a vida, e me dar a dor Rua da Zezé Hoje com a presença da equipadora Sendo o som Você é pra beber cachaça Costa do frango Arrugando presença Hoje fruto e misturado Vamos lá